Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais uma vez, sejam super bem-vindos aqui à minha cozinha. Se você estiver chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e também deixar o seu like para o YouTube entender que você gostou do conteúdo e assim ele possa recomendar esse vídeo para mais pessoas. Pessoal, a sobremesa de hoje é a queridinha nacional. Nós vamos fazer pavê de banana, super rápido, fácil e uma delícia. Vocês vão se surpreender com o sabor desse pavê. Vocês já comeram pavê de banana? Se não comeu, pessoal, faça agora, porque vocês vão se surpreender com a maravilha dessa sobremesa. Então, se você gostar da receita, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, com a família, pelos grupos de Facebook, Grupo de WhatsApp com todo mundo. Música Pessoal, e vamos aos ingredientes desse pavê de banana, super fácil, rápido. e delicioso. Pessoal, com certeza, esse é o melhor pavê da vida. Fica uma delícia. Nós vamos precisar de uma caixinha de biscoito de champanhe ou biscoito maisena, biscoito da sua preferência. Seis bananas, as minhas bananas são as bananas caturras, uma caixa de leite condensado, seis colheres de sopa de amido, uma caixa de creme de leite, um litro de leite, duas xícaras de açúcar, lembrando que a minha xícara é de 240 ml, e uma xícara de água. Todos os ingredientes, como sempre, vão estar na descrição do vídeo. Então, vamos começar. Primeiro passo, pessoal, nós vamos fazer o creme da base. Vou colocar primeiro o amido. Vou colocar um pouco do leite, só para dissolver. Eu gosto de fazer assim, pessoal, dissolvendo o primeiro amido, para não ficar nenhum tipo de grumos depois. Todo o amido dissolvido, agora vou colocar os outros ingredientes. O leite, o leite condensado. Olha que delícia, né, pessoal? O creme de leite. Mexer bem antes de colocar no fogo. Para que não leve assim para o fogo, ó. E vou adicionar também a essência de baunilha, tá? Duas colheres de chá. Essa essência dá um sabor muito bom a esse creme e fica uma delícia. E essa essência aqui, pessoal, é super forte, é maravilhosa. Não é fazendo propaganda, tá? Que eu não ganho nada da marca. Mas eu gosto bastante de usar essa essência. Comparado a algumas que eu já usei. E agora vamos lá para o fogão. Agora nós vamos mexer até que isso aqui vire um creme. Olha só, pessoal, o creme já está fervendo. Ou seja, ele já está cozido, já está prontíssimo para desligar, porque ele ainda vai engrossar quando esfriar. Aqui está o creme, pessoal, ó. Ele já vai esfriando. Aí vai criando a rissanatinha por cima, ó. Essa capinha por cima, mas não tem problema. Viu como ele engrossa? E aqui eu tenho um biscoito e apenas, pessoal, um pouco de leite, ó. Se você não gostar de passar o biscoito no leite, não passa. Eu gosto, eu acho que fica mais gostoso. Passo levemente, tá? Não deixo ficar mole. Já acomodei os biscoitos aqui. E agora eu venho com a camada... De creme. Essa sobremesa é maravilhosa. Fiz essa sobremesa, pessoal, no ano novo. Só que em taças individuais e ficou uma delícia. Eu fiz o dobro da receita e não deu para quem quis. Para vocês terem noção da maravilha dessa sobremesa. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento. E para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, já já eu volto. Já coloquei todo o biscoito. Agora eu venho novamente com o creme. Passo uma camada. Mas não vou, pessoal, passar a colocar até a borda. Porque ainda falta a nossa calda caramelizada de banana. Olha só que delícia. Pessoal, vou reservar esse creme. Essa base de pavé aqui do lado. E agora nós vamos caramelizar as bananas. Já cortei as bananas em rodelas, para o vídeo não ficar muito longo. E agora nós vamos fazer o caramelo. Então, vamos lá para o fogão. Primeiro, nós vamos derreter esse açúcar aqui em fogo médio. Sempre de olho, sempre mexendo. Se o açúcar não queimar e o seu caramelo ficar amargo. Caramelo totalmente dissolvido, pessoal. Olha só. Vou abaixar meu fogo e colocar água. Muito cuidado ao colocar água, para que não espirre você e você acabe se queimando. Agora vamos mexer até que esse açúcar aqui, ó, dissolva. Caramelo totalmente dissolvido, pessoal. Olha só. Agora nós vamos colocar as bananas. Caramelo totalmente dissolvido, pessoal. Agora eu vou fechar minha panela, vou tampar e deixar cozinhar por 10 minutinhos em fogo médio. Como eu não quero... Como eu não quero que minha banana se desmanche totalmente, eu quero algumas inteiras, eu já vou desligar, pessoal. Aqui tá o nosso doce de banana, pessoal. Maravilhoso. Vou colocar primeiro na taça. Ele quente mesmo, tá? Pensa em uma sobremesa que fica uma delícia. Olha só, pessoal. Já coloquei toda a banana e todo o caramelo aqui no nosso pavê. Olha só como ficou esse creme lindo. Levantar esse daqui para vocês verem melhor, que é menor. E esse aqui é bem pesado. Agora eu vou deixar esfriar em temperatura ambiente e depois levar à geladeira por mais ou menos 4 horas, tá? Assim que ele estiver pronto, eu volto com vocês. E agora chegou o melhor momento de experimentar essa delícia, pessoal. Aqui eu tenho um outro recipiente. Vou afastar esse aqui, porque eu vou pegar do maior para vocês verem. Olha que delícia, pessoal. Que sobremesa maravilhosa. Fica bem firminha, ó. Tudo de bom esse pavê, pessoal. Tudo de bom. Esse pavê de banana é maravilhoso, pessoal. E o biscoito não se desmancha, ó. Como eu falei, ele continua bem firminho. Olha isso. Façam que vocês não vão se arrepender. Fica super delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.